A decisão de leiloar os túmulos que estão abandonados ocorreu após a Prefeitura desconfiar de um esquema de venda ilegal dos jazigos no local. O problema da decisão é o valor do metro quadrado, que está mais caro que em muitos condomínios residenciais da cidade. O metro quadrado será leiloado por R$ 1.652. De acordo com informações da Prefeitura, para chegar aos valores mínimos para cada lote, a Procuradoria-Geral desenvolveu pesquisa junto às demais prefeituras da região. No primeiro lote serão comercializados 165 jazigos, de um total de aproximadamente 800 que não tiveram as famílias identificadas pelo Executivo durante o período de levantamento.